É vantajoso ser pobre? Essa pergunta parece não ter cabimento, não é? No entanto, nós conhecemos muito bem o quanto há uma luta nos tempos modernos Para parecer pobre Pobre virou um valor Ser o fraco virou um valor Quando você diz pobre, muita gente já imediatamente acha que você está falando de gente boa Pobre é bom Esta colocação que tem a ver com os tempos modernos e que tem a ver com o cristianismo Leva muita gente a querer parecer pobre Para poder parecer bom Não estou falando só da política Ou seja, onde parecer pobre pode fazer com que você crie uma identidade com o maior número de eleitores Porque em maioria dos países, em desenvolvimento, a maioria é pobre Bem, não estou falando disso Estou falando de alguma coisa muito mais profunda que o jogo político Estou falando das condições pelas quais As condições psicológicas e psicopolíticas Que estão na base das pessoas precisarem parecer ser pobres Porque isso abre as portas para elas enquanto boas pessoas Quase que de imediato Isso me lembra um episódio fantástico de um padre Lá no interior de São Paulo Na cidade da minha mãe Que ele veio de uma família muito rica De fazendeiros muito ricos E ele fez voto de pobreza para ser padre Então ele não podia aceitar nada que viesse da família dele Não podia usufruir de nada da família dele que era muito rica E aí ele passou a depender única e exclusivamente Daquilo que a casa paroquial recebia de donativos, dízimos, etc Para poder viver E o interessante é que este padre nunca viveu na pobreza Nunca, por quê? Porque as pessoas diziam a seguinte coisa Olha, é preciso fazer doações para a casa paroquial Porque o padre do time não é um qualquer Ele veio da riqueza Então, ele não pode dormir numa cama ruim Ele não pode ficar sem um carro bom Ele não pode ter um almoço que não é de melhor qualidade Então, os donativos para a casa paroquial Triplicaram e ele viveu realmente Ele trocava de carro todo ano E nunca precisou usufruir da sua riqueza Ele poupou, inclusive, a sua riqueza A riqueza familiar Porque ele recebeu da comunidade Muito mais do que qualquer outro padre pobre receberia Isso é muito interessante de você notar Que ele se passou por pobre E por ser rico Triplicou a sua condição de necessitar de doações Então, ele ganhou duas vezes Sendo pobre, virou bom E sendo pobre na condição de ter sido rico Voltou a ser rico E o voto de pobreza Não acabou lhe causando nenhum problema Pelo contrário Isso é fantástico Você notar esse tipo de coisa E é fantástico Que esse mecanismo social Se reproduza muitas vezes Quando o Maluf foi preso Aconteceu a mesma coisa As pessoas diziam a seguinte coisa E o Deus do céu O Maluf preso Acostumado em berço de ouro Acostumado a comer bem Agora está lá Preso Ele não estava preso em nenhuma penitenciária Ele foi preso em um lugar Muito confortável e tal Mas aí houve uma quantidade de pessoas Para fazer donativos para ele Para levar comida Por quê? Porque o Maluf Estava acostumado com isso Então não pode tirá-lo do costume Ou seja Se você Prende Uma pessoa que está Acostumada com a riqueza Você precisa mantê-la na riqueza Bem É claro que Nós estamos Envolvidos com esta Cultura Do pobre E um dos episódios mais trágicos Disso tudo No nosso país Sem dúvida É o Lula Quer dizer O Lula porque ele não faz Nem aquilo que o padre lá fez E nem aquilo que o Maluf fez Ele faz Ele fez Agora faz Faz menos Está com menos prestígio Mas ele fazia Uma transição Do rico Para o pobre Com uma facilidade Incrível Por quê? Porque por mais Rico que ele pudesse estar E completamente longe De qualquer situação de pobreza Ele tinha a facilidade De poder voltar A condição de pobreza No momento que ele quisesse Então era muito interessante Que numa determinada palestra Ele poderia Ao mesmo tempo Dizer que tomou do melhor O uísque E ao mesmo tempo Dizer Que ele continuava pobre Porque havia sido pobre Ele já havia experimentado a pobreza Ele sabia do que se tratava E essa oscilação E essa oscilação Permitiu com que ele Sobrevivesse aí na política Com este Com este jogo de vai e vem Às vezes no mesmo discurso Isso também então É uma proeza Mas que tem a ver aí Com a cultura De você ter que parecer pobre Para parecer Para parecer bom Chamo isso atenção Porque de um tempo para cá Pelo menos dentro do cristianismo Do papa Do papa Francisco I Agora o papa atual Isso tem se quebrado Porque o papa tem Tentado De toda maneira Temperar a cultura da pobreza Com uma cultura Digamos assim Menos apelativa E mais filosófica Que não é a cultura da pobreza Mas é a cultura da justa medida Ou seja Ele não tem falado Que a igreja tem que ser pobre Ele tem falado Que a igreja tem que ser Adequada aos tempos Ou seja Se não há necessidades Então não há necessidades De exageros E isso ele tem feito Através de um mecanismo Que eu acho muito interessante Um mecanismo filosófico Muito interessante Que é a crítica À sociedade Do descarte Não é a crítica À sociedade do consumo Não é a crítica À À sociedade Do bem-estar Não é a crítica À riqueza É diferente Do que já fez A teologia da libertação É a crítica À sociedade Do descarte A sociedade Digamos assim Não do desperdício Mas do descarte A sociedade Que põe um regime De validade Para tudo De uma maneira Não refletida Ou seja Tudo tem prazo E este prazo Depende de situações Completamente Ideossincráticas Não é o prazo De validade Do liquidificador É o prazo De validade Do liquidificador Aplicado Ao humano Mas com um critério Que nem mais É o critério De ser trabalhador Ou não ser trabalhador De ser produtivo Ou não ser produtivo De ser rentável Ou não ser rentável Não é nem mais O critério Do capitalismo É o critério Da idiosincrasia Eu chego Um belo dia E acho Que eu posso Descartar aquilo Eu não quero mais Então vou dar um exemplo Que a pessoa Que compra Um coelhinho Na páscoa Vivo Um coelho mesmo Dá de presente Para o filho E aí o filho Brinca com o coelho E depois fala Não quero mais Não está se tratando De nada Produtivo Ou improdutivo Está A cultura Do descarte E descarte Em relação A vida Por idiosincrasias Infantis E que vão Aumentando Aumentando E chegando Para os adultos Então você já não tem Mais nenhum critério Nem o critério Perverso Do capitalismo Que a teologia Da libertação Denunciou Se trata de outra coisa A cultura do descarte É a cultura Do descarte Idiosincrático Sem qualquer critério A não seja O meu Estalar de dedos Não quero mais E aí O Papa Tem sido incisivo Em relação A isso Em diversas instâncias Em diversos modos E maneiras De falar E a meu ver Esta crítica Que ele tem feito Diferente Da crítica A sociedade Do consumo É que me parece Ser uma novidade Na teologia Do Francisco E uma novidade Na filosofia Moderna É isso É isso